Fala pessoal, vou dar a dica aqui da localização da Atenas, tá? O troféuzinho derrotou a Atenas, tá? Essa é a parte até mais fácil do jogo, tá? Mas, pra galera que não tá achando Atenas, ela fica nessa área aqui, né? Bom, aqui é a arena onde você enfrenta ela. E a localização dela tá bem aqui, ó. E você vai entender um pouquinho porque é difícil encontrá-la, tá? Vou mostrar pra vocês aí no mapa. Deixa eu ver aqui o mapa, né? Depende onde você chega, né? Estamos aqui em cima, tá? Depende por onde você vem. Eu venho por aqui porque tem uma fogueirinha aqui, né? Faz a viagem rapidinha ali. Então ela fica bem aqui, ó. Então vamos lá, vamos achar ela ali. Uma pé mesmo. Às vezes uma pé que demora pro bicho chegar. O bicho sempre vem por trás. Demora um pouquinho pra você subir nele, né? Tem que voltar. Ela também não é tão longe aqui dessa fogueira aqui onde ela tá. Né? Chegando aqui, ela vai falar que tem que encontrar Atenas, tá? Tá aqui em cima. É, isso aí. Só achar. Aqui tá a arena, né? Tela. A gente vai ter que lutar com ela. É dificizinho também, né? Mais difícil é completar todas as provas lá aqui, pelo amor de Deus. Mas ela fica bem aqui, ó. Você vai entender por quê. Porque ela tá ali, ó, dormindo. Né? Ela fica deitada ali, ó. Tirando um cochilo. Com câmera por cima. E aqui, falando com ela, você libera aí pra lutar com ela, né? Ela é uma veinha, você vai ver. Ela vai levar um ano pra você chegar lá em cima, tá? Então ela demora pra caramba. Ela vai tipo tartaruga mesmo. Então é isso aí, pessoal. Tava com dificuldade de encontrar ela. Fica a dica onde você pode encontrá-la, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo.